Prepare-se. Com amor, o seu dia-a-dia vai ficar ainda mais delicioso. Crie momentos gostosos de união. Converse e amare-se. Convide a família. Puxe uma cadeira. Sente-se e aproveite. O tempo passa e são momentos como esse que realmente importam. Sua família é unida pelo seu amor. Sazão. A marca do amor. Agenda ou mudo.